Sejam bem-vindos, muito bem-vindos a Finalmente, finalmente, depois de uma longa espera, foi um sofrimento, aguardaram chegar até esse dia, mas finalmente chegou, amigos, Warhammer 3, finalmente chegando no canal agora com tudo, só que diferente do Warhammer 2, quando eu criei o canal eu já tava jogando muito Warhammer 2, e o Warhammer 3 é tudo muito novo pra mim ainda, todas as facções são diferentes do que a gente tá acostumado a jogar no quesito de gerenciamento de cidades, caramba, tem muitas mecânicas novas e interessantes, mas a gente vai ver tudo isso aí com o tempo, esse primeiro vídeo que eu vou lançar aqui pra vocês é só pra dar uma geral por cima do jogo, num geral completo, resumidão, 2.0, antes da gente ir por dentro de cada núcleo olhando melhor, então essa aqui é a tela inicial do jogo, embora eu fale aqui que tá com mod, não tá com mod, nem existe mod ainda, é a versão que eles mandaram pra gente, então essa aqui é a tela inicial do jogo, onde você pode ver que tem as coisas aqui do Total War Access, que muita gente tinha dificuldade de encontrar quando vinha alguma DLC grátis, as FLCs chamadas, no Warhammer, pelo Total War Access, muita gente não achava esse conteúdo, então agora tem aqui na sua cara já, tem mais as coisas com o Total War Access, é gratuito, é só você entrar lá e baixar as coisas se tiver alguma coisa, e aqui é a comunidade, onde ele vai te mandar pros sites, discords, redes sociais no geral, né, comunidade. Então aqui a gente tem o botão das campanhas, onde a gente tem as campanhas aqui do prólogo, né, o prólogo, o que que é a campanha do prólogo? É uma campanha que vai relembrar muito pra vocês aquelas campanhas do Warhammer 1, dos Elfos da Floresta e dos Homens Fera, é uma mini campanha, né, só que diferente daquela mini campanha, essa aqui é pra se situar na grande campanha desse jogo, né, é uma história à parte que não tem relação nenhuma, né. Então você vai jogar o prólogo pra entender qual é, por que que o cenário atual da campanha, que você vai jogar com Nurgle, Korn, Slanesh, Tzente, Katai, Ogros e o caramba 4, está daquele jeito que está no momento, né. Então é muito interessante pra vocês que já jogaram Total War, ou que nunca tenham tocado num Total War na vida, comecem pelo prólogo. É uma campanha com uma narrativa maravilhosa, eu adoraria que a campanha inteira fosse desse jeito possível, mas eu sei que daria um trabalho do caramba, então realmente seria impossível de fazer, é muita facção fazer desse tipo. Mas é uma adição muito bem-vinda pra te introduzir no jogo, ele ensina muito bem do mínimo do mínimo, até gerenciamento de cidade, posicionar tropas, estratégias e por aí vai. Eu não terminei, porque eu pretendo fazer ele inteiro em live ou postar aqui depois, né, mas eu joguei o comecinho e realmente está bem legal. É... Então aqui ele vai te dar um resuminho, né, do que está acontecendo, né, do desaparecimento do deus Urso, e que você vai fazer uma expedição pra tentar encontrar um dos reinos do caos, e aí depois que você dá o iniciar, que ele vai entrar numa cutscene, ele te dá um monte de... É... Um resuminho da história, né, eu não vou clicar pra não dar spoiler pra quem não quiser ver, mas só mostrando aqui por cima o que seria o prólogo, né. Aqui na nova campanha, assim que você clicar ele já vai te dar um resumo da história, que eu também vou pular pra vocês não tomarem spoiler, né, ele vai dar um resumo pós-prólogo, então é muito interessante que você faça o prólogo primeiro, porque essa cutscene da nova campanha tem spoiler do prólogo, então não olhem a cutscene da nova campanha antes de fazer o prólogo, se você não quiser ver o spoiler, tá bom? Então aqui está a lista de todas as facções no momento que a gente tem jogável no jogo, confesso que eu achei bem bacana essa nova HUD de mostrar pra vocês a facção, só que eu já vejo que talvez a gente vai ter um problema no futuro com o espaço, né, porque no momento a gente tem oito facções só aqui, inclusive os reinos ogros eu não vou poder mostrar pra vocês ainda, só depois do dia 14, se não me engano, mas depois que eu não puder mostrar pode deixar de dizer que eu vou mostrar, só não posso mostrar jogando com eles, mas eu posso mostrar isso aqui normal. Os reinos ogros, é muito importante falar também que eles são o bônus de pré-venda do jogo do Warhammer 3, que infelizmente teve um aumento de preço aí, né, que aparentemente não vai voltar atrás, infelizmente, em todos os jogos do Warhammer, o que é uma tristeza pra nós da comunidade brasileira, que já nem é muito grande, e a gente acaba tomando essa facada nas costas aí, né. Mas a culpa não é da Creative Assembly, sim da SEGA, que é distribuidora do jogo. Mas enfim, vamos lá. Então aqui você vai ter a lista de todas as facções que você pode jogar, né, com o resumo aqui do cenário da campanha também, assim como o Prólogo faz o resumo pra você de uma maneira mais cinematográfica, né, com crônicas, contas de histórias, com narrativa aprofundada, caramba, aqui é só a parte de textual mesmo, tanto do resumo da campanha, quanto do resumo do que tá acontecendo com a facção que você vai jogar. Então aqui tem o resuminho de Kisleve, resuminho dos demônios do caos, ele já até mostra aqui algumas das mecânicas, né, Katai, Korn, se alguém quiser pausar pra ler aí depois, se quiser ver, eu tô só passando devagar, tá, pra vocês poderem conseguir pausar depois se quiser ler alguma coisa, porque eu não vou ler tudo, senão a gente vai ficar aqui 20 minutos falando. Então que a gente não vai ficar, provavelmente. E lá vem o caminhão, desculpa aí. Nurgle, Slanesh, e Tzente. Aí você fala, pô Zang, mas como é que eu faço pra... Zang, como é que eu faço pra escolher meu senhor lendário? A gente clica aqui, por exemplo, Kisleve, continuar. E aí você vai ter aqui a Tizarina, o Kostainting, 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 onde você pode buscar, né? E aqui tem o... uma que tá bloqueada, que seja uma conquista necessária, batalha por boca. Jogando com Kisleve, vem só uma batalha de busca para liberar Boris Ursus, que é o terceiro senhor lendário da... de Kisleve, pra você jogar na campanha, né? E achei muito legal também que agora você, além de... você pode voltar aqui também, né, para trocar a facção, se você quiser. Ah, quero... quero jogar com os demônios do caos, não, não dei de ideia. Já vem aqui e tal, troca na hora. Precisa voltar a tela e clicar de novo. Mas voltando aqui para Kisleve, para mostrar que isso aqui tem toda a facção, você pode ver aqui os efeitos da facção, efeitos do senhor normal, né, igual a gente via no... primeiro e no segundo jogo, para você ver quais são os seus benefícios. Você pode mudar a dificuldade aqui embaixo, normal também, esse que a gente está acostumado, né? A região do mapa. Antes ficava aparecendo aqui do lado esquerdo, né, para você ver onde você vai começar no mapa. Esse aqui é o mapa completo da... campanha 3 do jogo. É bem grande até. Eu joguei um pouquinho de... de Nurgon, um pouquinho de Katai, e Kisleve joguei só o prólogo, por enquanto, até o momento que eu estou gravando isso. Mas o jogo está incrível, é incrível, vale totalmente a pena a espera que a gente teve aí, depois de sofrer tanto com as batalhas lá que a gente tinha no Armor 2, de povoado pequeno, sem campo aberto, não tem uma defesa possível para a gente segurar a cidade. É incrível. Mas eu não vou perder meu tempo falando isso aqui, porque isso aí a gente vai ficar em outro momento. Vamos continuar aqui o geralzão. Então, aqui também a gente tem as configurações, para você mudar aqui a frequência de conselho, né, se você não quiser ouvir o conselheiro te avisando de mil coisas que você já sabe jogar, depois de fazer o prólogo, principalmente, porque você já aprendeu a jogar lá. Limite de tempo de batalha, você pode colocar limite aqui também, se você quiser. Auto-salvamento, auto-salvamento incremental, para você não ficar tendo que salvar toda hora. E um bota de batalha realista, que você não vai poder pausar a batalha. Similar ao que você joga no Lindário. E, também tem esse botãozinho aqui, janela de feitiços e unidades. Então você, pô, quero jogar de Kisleve, mas o que Kisleve tem a oferecer para mim, jogador novo de Warhammer 3, que quer testar a facção? Pois bem, amiguinho, clica nesse botão aqui, ó. Esse botão, quando você clica, ele vai te dar a lista inteira da facção, de senhores, heróis, infantaria, infantaria de projétil, cavalaria de carruagem, cavalaria e cavalaria de projétil, monstros e feras, e artilharia. Basicamente, tudo que essa facção consegue recrutar, para você usar na campanha. Então, ah, quero ver os status da infantaria. Ah, beleza, achei forte, vou jogar com ela. Aí, além disso, você também pode ver os feitiços da facção. Aqui tem todas as escolas de magia, tá? Então, por exemplo, aqui tem os feitiços de gelo da Chicks Leve, né? Ah, eu quero ver os feitiços de Chicks Leve, então tá aqui. Mas todos os feitiços do Warhammer, todos, estão aqui. Até de facções que eu nem sei se estão no jogo, porque provavelmente eu não encontrei ainda na campanha. Por exemplo, goblins. Eu não vi goblins ainda na campanha. mas se tá aqui, provavelmente é porque tem. Aí você pode estudar aqui as escolas de magia, né? Outra coisa que o jogo também mostra pra você, quando você vai clicar em uma nova campanha, é as facções que você deveria começar pra se situar no jogo, né? Então, por exemplo, o Chicks Leve é uma facção que tá recomendada pra você começar, porque é uma facção, basicamente, de humanos, né? Então, facções que tem muita tropa humana, tendem a ser recomendadas em jogos do Warhammer, pra você não ficar tão perdido. Mas, por outro lado, a gente também tem aqui os Demônios do Caos, que é a facção, que é basicamente uma junção das facções de Khorne, Nurgle, Svanesh e Tizente. Então, se você quiser aprender a jogar com uma dessas aqui, é interessante você começar com os Demônios do Caos. Obviamente, eu não joguei ainda, porque eu pulei direto pra Nurgle, porque sim, mas eu deveria ter começado aqui, eu sou teimoso. Porque aí você consegue aprender o básico da força de cada uma dessas facções, usando as unidades dela combinadas aqui. Ah, então as unidades de Nurgle, elas são bem tanques, mas elas são lentas. Ah, de Khorne dá muito dano. Ah, Svanesh é muito rápido. A Tizente é muito focada em magia. Então, aqui você vai conseguir aprender o básico de cada uma dessas, antes de você se jogar de cabeça, pra jogar o caos do mundo aí. Outra coisa bem legal que temos aqui agora também, nessa campanha dos Demônios do Caos, que é a Legião do Caos, o nome da facção. Você pode dar nome por esse Demônio do Caos. Ele não é um senhor lendário, até onde eu sei, né? Ele é simplesmente um príncipe demoníaco. Svan, o que é um príncipe demoníaco? É alguém que recebeu tanta bênção dos poderes destruidores, que ele ascendeu a demonescência, virando essa coisa maravilhosa que vocês estão vendo aqui na direita. Então, ele é um demônio. Agora, qual o nome desse demônio? Você decide. Você pode colocar aqui, pode colocar até, sei lá, Zé. Zé é o demônio das Regiões do Caos. Você pode colocar à vontade. E aqui é a região que você começa no mapa. E ele tem umas mecânicas muito interessantes, que você pode personalizar cada coisinha desse general. Você pode personalizar a cabeça, você pode personalizar as asas, você pode personalizar os braços, as pernas, a arma que ele usa. Tudo isso, você vai conseguir mexer na campanha. Eu vou mostrar isso pra vocês agora. Então, conforme eu falei aqui, você pode entrar aqui na parte de... É só olhar o equipamento do personagem, né? Diferente dos outros personagens que tem lá arma, armadura, talismã, item arcano, esse aqui você vê que a parte dos equipamentos dele é separada por parte do corpo, né? No momento eu ainda não tenho nenhuma... Nenhuma parte de corpo que eu acabei de começar a campanha, né? Mas, eu vou jogar um pouquinho até liberar alguma parte pra vocês verem que realmente muda o modelo dele aqui e fica bem legal. você pode salvar. Aqui embaixo você pode salvar seu personagem aqui, ó. Você pode usar ele em batalhas personalizadas. Se você quer jogar com algum amigo seu ou jogar seu vídeo online aí com pessoas aleatórias, você monta seu demônio na campanha. Pô, gostei desse visual. Salve o visual, você vai poder chegar na campanha da batalha multiplayer, vai puxar seu demônio lá pra usar na hora e vai estar do jeito que você quer. Zé o demônio, vai estar personalizado do jeito que eu deixei na campanha e eu acho isso uma adição muito legal e eu quero muito, muito mesmo que venha uma mecânica dessa pra outras facções sem ser dos demônios porque o que as facções precisam no geral pra ter mais diversidade dos senhores de exército, né, que é algo que eu gosto muito, eu não gosto de ter 20 exércitos com um senhor exatamente igual porque isso é um saco, é legal você deixar cada um mais personalizado possível pra ficar especial pra você e ele não morrer à toa, né, se ele morrer. é, por exemplo, jogando de anão, eu quero poder pintar a cor da barba, quero trocar o elmo, quero trocar o karma, o escudo que ele usa, quero trocar o estilo da armadura e coisas assim, né, isso pra toda facção, eu acho que vai ficar incrível. Duvido muito que venha pelo jogo oficial, no entanto, porque eu não imagino eles fazendo isso pra uma facção que não seja os demônios, senão eles já teriam feito nesse jogo mesmo, mas agora que tem essa mecânica eu acho que com certeza vai vir isso por mods e eu tô muito ansioso pra ver os mods que esse jogo vai trazer. Então vou ali pegar uma parte aqui de corpo pra mostrar pra vocês a diferença e já morro. Então aqui eu ganhei uma batalhinha pegando a cidade, né, e eu ganhei ali, se vocês verem na direita, as asas da pestilência e cada parte que você equipar do corpo do seu senhor aqui, assim como os equipamentos normais de um senhor, ele vai dar algum bolo diferente. Então aqui eu vou ganhar habilidade passiva, que é a decomposição pestilenta, que vai causar dano nos inimigos. É uma magia, essa aqui da escola de Nurgle. Vou ganhar bônus de vestido mais 20% e vida mais 5%. Vamos ver agora o visual, preste atenção aqui na asinha. Veja que mudou, mudou bastante, isso pra todo deus, né. Então você pode fazer um demônio focado em Nurgle, um demônio focado em Tzente, um demônio focado em Zlanesh, e um demônio focado em Khorne. Talvez também dê pra você fazer uma misturebo muito louca, botar a asa de Nurgle, o peitoral de Khorne, arma de Zlanesh, você monta um demônio híbrido muito louco, enfim, é seu pra fazer o que você quiser esse demônio, basicamente. E isso é uma coisa que o Zlanesh diria, né. Mas, enfim, esse vai ser o primeiro vídeo que eu vou lançar de horário pra vocês. Eu ainda vou focar em outras partes do jogo em si, nas partes de mecânicas, o que mudaram, mas, no geralzão, isso é o que eu mais queria mostrar pra vocês no começo, pra tentar ainda mais alimentar esse trem do hype aí que vocês estão... estavam aguentando junto comigo, né. Então, vejo vocês no próximo vídeo do Warhammer 3 e até mais. Tchau, 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 tchau.